Música Histórias como estas, acontecem todos os dias Clara é uma menina extrovertida, residente na província de Gaza, distrito de Guijá e localidade de Xinhacanim. Ela tem 15 anos de idade, vive com uma irmã portadora de uma deficiência física e um irmão que há 4 anos vive distante da família devido ao seu trabalho na província de Maputo e sendo também o homem que sustenta a família. A Clara estudou na escola primária completa de Xinhacanim, onde ela fez tanto o primeiro grau assim como o segundo do ensino primário. Bem conhecida devido a sua dedicação aos estudos, Após o nível primário, ela matriculou-se no ensino técnico profissional na Escola Profissional Familiar Rural de Xinhacanim. Nesta escola, paga-se em cada semestre e sendo o irmão que disponibiliza o valor monetário. Na sua frequência ao primeiro nível, designado para o primeiro ano, ela contrai uma gravidez precoce aos seus 14 anos. A gravidez não foi notória durante quase todo o ano letivo, tendo ela mantida em sigilo. Mas, aos meados do fim do ano, letivo, foi sendo perceptível aos olhos dos docentes e colegas. Sendo comuns as gravidezes precoces nesta comunidade, não foi motivo de perda de autoestima por parte dela. Mas, durante a sua frequência ao segundo ano, e a gravidez no estado mais avançado, verifica-se alguma queda no seu desempenho escolar incitado pela sua fraqueza nas aulas práticas, assim como teóricas. O seu irmão, que também servia como encarregado, frustrado pelo estado da irmã e sacrifício que faz, decide não postear mais as despesas da irmã, e esta desiste da escola. A sua desistência incitou o trabalho do mercado, onde ela decide praticar a atividade econômica de venda de tomate. Aos encarregados de educação, livrar-se dos seus educandos não é solução. É necessário que se converse em prol da saúde reprodutiva e fazer-se um acompanhamento personalizado, porque desistências são comprometedoras ao futuro do país. Mas uma alma vencida, uma consciência adormecida, talvez tenha já prenda merecida, mas deixa já sociedade distorcida.